Pois é, eu diria que foi uma visita ao Leaze de alguns anos atrás, uma visita ao Leaze que sonhava com um mundo melhor e que sonhava com coisas que aconteciam só na cabeça dele. Eu digo que foi uma imersão e olha que foi online, mas a Mel conseguiu fazer eu voltar na minha infância, voltar na minha essência, me lembrar quem eu sou e dali eu tenho bebido dessa água, eu tenho voltado nessa fonte todo dia pra criar, porque eu acho que é isso. Então assim, Mel, obrigado por me mostrar esse caminho, muito obrigado de coração. E é isso.